Quase todas as catarses populares, principalmente as que envolvem multidões capazes de aglutinar indivíduos com temperos diferentes e, na sequência, alguns destemperados, devem ser toleradas em nome da boa e velha democracia. É evidente que, pela natureza eufórica das manifestações, que normalmente apenas representam o desejo e aspirações de um grupo, não haverá apoio nem críticas absolutas. Como exemplos, existe o Carnaval, o Rock in Rio, a Parada do Orgulho LGBTQI+, Marcha da Fé e vai por aí. Mas, olho no olho, o que seria inteligente e produtivo evitar são as provocações e exageros totalmente desnecessários. Qualquer exibição, mesmo as que envolvem milhões de pessoas, jamais representará 215 milhões de brasileiros. Resumo, temos o péssimo hábito de dar importância demais ao que não vale a pena, confundindo a parte com o todo. Alimentando, então, polêmicas que não vão dar em nada. Simples assim.